Adolescente que caiu de prédio segue entubado em CT. A Santa Casa de Campo Grande, MS, divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde do adolescente de 14 anos que deu entrada na unidade na quinta-feira, 10, após despencar de um prédio onde trabalhava no centro da capital. A vítima passou por cirurgia e segue entubada no CPI do hospital. Está no CT e em recuperação do procedimento realizado pela equipe da neurocirurgia devido o TCE. Segue-se dado, entubado e estável no momento. Sem alterações no quadro clínico, diz a nota. O adolescente estaria aplicando silicone em frestas na parede quando desequilibrou e caiu da escada. Ele foi socorrido em inconsciente e levado para a Santa Casa de Campo Grande. Câmeras de segurança flagraram a queda. Os bombeiros foram acionados pelos outros trabalhadores. Houve tentativa de reanimar o garoto, mas ele não correspondia. O garoto é de origem boliviana assim como outros trabalhadores da obra. O posto adolescente que caiu de prédio segue entubado em CT e apareceu primeiro em diário digital.